Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Gente, tô vindo aqui no canal pra fazer um maquia e fala com vocês, né? Enquanto eu me maquiei, vou falando pra vocês aí. Tô sumida nesse canal, né, gente? Já vou pedindo desculpa pra vocês. Infelizmente, aconteceu muitas coisas. Essa semana... Duas semanas passadas aí eu fiquei doente. Peguei dengue, gente. Foi horrível, meu povo. Fiquei horrível, eu não conseguia nem levantar da cama, pra vocês imaginarem. E é isso, né, meu povo? Então agora eu estou melhorzinha. E como não fui trabalhar hoje, então eu vou gravar uma maquiagenzinha aí com vocês. Aí eu vou arrumar aqui meu cabelo, gente. Tá esquentando. Fora, gente, que o meu cabelo, devido a isso, teve muita queda. Quem me saiu lá no Insta, viu que eu postei lá. Tava dando até nó, sabe? Aí eu tava lavando, hidratando. O dia que eu conseguia levantar da cama, né, gente? Porque... É horrível. Tem dias que eu não tava nem conseguindo levantar da cama direito. E aí virou tudo isso. A boca toda resseitada. É, vou passar um carmédia aqui com vocês. Esse aqui vai hidratando por enquanto. Tô olhando ali em cima, gente? Tô olhando... Pro espelho. Não repare se eu estiver falando um pouquinho. Voz baixa. Normalmente eu falo assim, né, gente? A voz, minha voz é assim normalmente. Porém, agora tá um pouquinho mais baixinha, né? Passei esse hidratante, gente, da Carmed. É muito maravilhoso. Esse aqui é o de... De beijinho, tá? Só que esse aqui, ele não... Ele não tem... Não tem corzinha, tá? Ele é só um hidratante normal mesmo. E aí, gente, como eu falei, tava horrível de dengue, né? Então, tava conseguindo fazer nada. Nem trabalhar, nem gravar, nem nada. Tava muito complicado. Meu skincare eu já fiz, tá, gente? Eu limpei com água micelar. Usei essa daqui, ó. Essa aqui que é nova, que eu tô testando. Dessa marca... Renuques. Cosmético. Uma água micelar, tá? Aquela demaquila. Limpa. Demaquila. Purifica. Subiu. Reequilibra. Ácido arlônico. Removedor de maquiagem. E aí, como eu lavei o rosto, né? Com... O sabonete da mesma linha. Aí eu usei... Esse aqui pra tá tirando algumas, assim... Purezas a mais, tá? E aí, meu povo, me contem como vocês estão. Sentindo muita saudade de mim. Tô com muito, muito, gente. Muito conteúdo aqui pra... Vim gravar pra vocês, né? Então, espero que vocês tenham paciência. Não desiste de mim. Já deixa o seu joinha, que é muito... Muito importante aqui pra mim. Tá bom, gente? Ele é um sérum potente da Paiô, ó. Tô usando ele. Ele é o Paiô... O Derme e Arônico. Potente, sérum, antirruga, preenchedor e firmador. Então, eu usei ele. Aí, depois, gente, eu vim com o hidratante, tá? Eu usei esse hidratante aqui que tá terminando. Que eu tenho que gravar o vídeo de acabados pra vocês também, gente. Que tá aqui uma sacola enorme. Só aguardando eu vim aqui gravar pra vocês. Espero que hoje eu consiga gravar também. E aí, eu usei esse aqui, gente. Muito bom, ó. Gostando muito dele. Já tá acabando, ó. Só a embalagem mesmo. Que é um da... Anticinais gel creme facial. Da marca Minancora. Reduz rugas e linhas de expressão. Pele mais firme e revitalizante. Rápida absorção, textura leve. Realmente é, gente. Ele não deixa oleosa a minha pele, tá? E aí, de protetor, gente. Tô testando esse daqui, que é novo, ó. Acho que eu nem gravei vídeo de comprinhas pra vocês, né? Mostrando ele, ó. Mas é esse aqui, da Eucerin. Filtro 60, tá? Ele é de alta proteção. Antioliosidade. Toque seco. E tô usando ele e tô gostando muito, gente. Ele é o Sun Creme Gel. Tô gostando muito mesmo. Gente, eu tô com alguma... Com essa necessairezinha aqui, ó. Tem algumas makes novas. Que eu nem gravei pra vocês, né? Vídeos de comprinhas. Mas vamos ver se eu tiver um tempo. Eu vou tá gravando aí pra vocês, tá? Então, vamos lá. O que eu vou usar, gente... Agora... Não sei se eu vou usar um primer. Ou vai ser um primer mesmo. Vamos ver. Esse aqui também serve, gente, como... Como pré-maquiagem, ó. Que é esse aqui que eu vou usar. Com vocês, ó. Que é esse aqui da Digreso. Esse produtinho aqui, que é o... Sangue de dragão. Ele é um anti-age, regenerador, antioxidante, previne acne e pré-make. Então, você pode usar ele como um primer aí. Ele é vermelhinho. Ele também tá finalizando. Também vai tá num vídeo de... Acabados. Gente, até o vídeo de acabado. Que é tipo assim... Um vídeo mais simples, sabe? Um vídeo que eu gra... Amo muito gravar. Não tava tendo tempo. Fiquei doente aí pra... Como se diz? Ajudar a completar, né? Mas é isso. Então, relevem. Deixa o joinha. Me ajudem aí. Eu não quero desistir do meu canal. Só preciso ter mais tempo e mais foco, né, gente? Quando eu tava tendo tempo, eu tava tão cansada, gente. Mas tão cansada do trabalho. Eu só queria ficar... Fazer o básico de casa, né? Que querendo ou não, acaba acumulando. E eu não tenho empregada, não tenho ninguém. É só eu mesma que faço as coisas aqui de casa. Então, além de trabalhar na rua, trabalhar em casa, a gente fica um pouco sobrecarregada, né? Mas é até a gente ir pegando o ritmo, né? E acostumando. Gente, vou usar a base, tá? De base eu vou usar essa base aqui, ó. Que ela é a base da Maquete. Essa basezinha aqui. Maravilhosa. Tô amando ela, gente. Ela é uma base líquida leve. Tá maravilhosa pro dia a dia. E... Ela é óleo frizz, livre de óleo, né? Cobertura... Média cobertura e ação hidratante. Então, tô gostando muito dela. Quando eu vou sair, quando eu tô... Vou usar a base normalmente. É ela que eu uso, tá, gente? Vim com a esponjinha. Essa esponjinha que tá minha nova da Sabrina Sato. Eu já usei ela. Ela não é tão macia, gente. Tem... Tem... Como que eu posso dizer? Vou pôr aqui na... A base aqui atrás. Tem esponjinha que normalmente eu... Compro... Ela é muito mais macia do que essa aqui. Tô olhando lá pra esponjinha. Ela é o... O tom, gente... Deixa eu ver aqui. O meu tom é a 04. Normalmente... Todas as bases nessa numeração... É o meu tom. Que eu uso. Também o calorzão, né, gente? Dá nem ânimo de fazer make. Uma makezinha que eu tava usando básica, básica... Pro dia a dia, pro trabalho. Era... Um corretivo na olheira. Um pozinho. Um blush. Uma alemão contorno. E um iluminador. Só isso. Nem sombra eu tava usando, gente. Como ela vai ficando bem bonita. Deixando a pele uniformizada, né, gente? E um tom bonito. E é bom que ela também não deixa a pele esturricada, sabe? Apesar dela ser livre de óleo. Ela não deixa. E ela também, gente... Essa base aqui, ela também... Constrói camadas, sabe? Estão vendo que eu apliquei a primeira? Estão vendo como... A segunda camada aqui. É que eu tava usando... Desce aqui pra baixo. Ela tem o fundinho mais... Amarelado, né? Que é o fundo da minha pele. E vou, gente, aplicando aqui, ó. Continuando, meu povo. Tava com saudade de gravar, porém... Sem tempo. Cansada. Quando ficava em casa... Ó, começou a esfarelar aqui por causa do... Protetor solar. Quando eu tava em casa, só queria descansar. Fazer os meus... Afazeres de dona de casa. E aí, os vídeos, né, gente? Leva tempo. Porque a gente tem que gravar, tem que editar, tem que subir, tem que... Ai, pôr título, tem que pôr descrição, várias coisas. Aí, eu fiquei meio que desanimadinha, sabe? De gravar. Acaba desanimando, né, gente? Porque a gente é ser humano, então... Não é todo dia que a gente tá... Ai, uhul, bora lá gravar, né? Como eu falei, quando eu tava me animando a gravar... Eu tinha os outros afazeres. Afazer. Aí, o canal foi ficando... Meio que de lado, né, gente? Porque o canal... Não é a minha renda principal. Gostaria muito que fosse. Tô com esse corretivo, gente, que ele é da Miss Rosê, tá? E também é novo. Queria muito que fosse, mas não é a minha realidade, né, gente? Então, eu tenho que... Trabalhar com outras coisas pra poder pagar os boletos, né? Que os boletos chegam. Queria muito que o YouTube fosse... A minha renda... Principal aqui, né? Mas como não é... Eu tenho que tirar meus pulos. Tenho um filho pra criar, né, gente? Então, eu tenho que trabalhar, tenho que me virar. Tenho que fazer meus corres da vida aí, né? E é isso, né, meu povo? A gente nasceu e foi bonita, não rica, né? E é isso. Gente, esse corretivinho aqui, ele é do meu tom da pele, tá? Ele fala que ele é acabamento natural. E corretivo líquido. Ele é da Miss Lari. Eu usei ele, eu acho que é a segunda vez, gente. Eu não tenho muita coisa pra falar dele, não, tá? Ele é do tom da minha pele. E agora eu vou vir com esse corretivo aqui, que eu amo, gente. Que não é segredo pra vocês, né? Que é o meu corretivo de iluminação. Olha pra vocês que tá estourando, gente. Que é esse aqui, ó. Da Miss Lari. A cor dele é a 02. Então, eu uso ele pra iluminar mesmo. E ele também já tá finalizando. E aí, meu povo, eu peço que vocês tenham paciência comigo, tá? Gostar do vídeo. Deixa o joinha, que é mega importante. O joinha, gente, querendo ou não, incentiva a gente a continuar. Porque é uma demonstração que vocês gostam do conteúdo, sabe? Porque é muito trabalho, gente. Assim, só quem grava sabe que é um trabalho a mais, né, gente? Porque é gravar, é editar, é pensar no conteúdo. Criar roteiro, tudo. Esse vídeo aqui, meu, ele tá sendo bem simples mesmo, conversando com vocês. Então, não tem nem roteiro que tá vindo na minha cabeça. Eu tô falando, não é uma que fala mesmo. Literalmente. Olha, gente, como se ficou... Não reparem, gente. O povo da rua tá tudo gritando, tudo alvoroço, horário de escola, né? Então, o povo fica gritando. Relevem. Gente, ó. Iluminei aqui. Não sei se a luz tá boa, gente. Ou tem hora que estoura. Vai ficar assim mesmo, tá? Meu povo. Mas é isso. Porque se eu ficar esperando a melhor iluminação, a melhor tudo... Não sai vídeo nenhum nesse canal pra vocês. E é isso, gente. Também, né, tudo o que aconteceu lá no Sul. A gente fica muito triste, né? A gente fica com o coração apertado. Doei, gente. Que eu pude doar, doei. Né? Ajudei meu esposo também. Que tem muito amigo lá no Sul, sabe? Então, a gente fica imaginando, né? Todas essas questões... Tem que não ter coração, né, gente? Eu mesma fiquei meio... Balançada demais também. Com essas questões, né? Ai, vamos orar por esse povo, né, gente? Pedir que as suvas... Cessem lá. Que eles consigam... Recuperar, né, gente? As suas vidas. A sua dignidade, né, gente? A sua... Sua vida em si. Porque muitas pessoas perderam... O que construiu, né, gente? É muito triste falar isso, mas... É a realidade de um povo, né? De um povo que... Sofreu, está sofrendo, né, gente? Dói demais. E o que me dói demais também, gente? É os animaizinhos, né? Como é triste, gente. Como é triste. Só Deus pra ter misericórdia. Cessar as chuvas lá. Acalmar eles conseguirem se levantar, né, gente? Conforme consegue. Com a ajuda de todo mundo, né? Por um lado, a gente viu que... O Brasil se... Se uniu, né? Por um pró maior, né? Então, a gente conseguiu ver que... A nação brasileira, ela... Juntos somos bem mais fortes, né? E é isso, gente. Tudo... Nós somos seres humanos, né? A gente... A gente sofre com o sofrimento dos outros. Porque a gente tem empatia, né, gente? Aquelas pessoas que não têm empatia, infelizmente, pra elas, né? Mas eu acho que foi uma situação tão... Tão agravante que é impossível, né, gente? Ninguém ficar tocado, né? Gente, eu vou vir com esse corretivo em líquido aqui também, ó. Da Huda Beauty. Do... Do Paraguai, da Shopee, gente. Sei lá da onde. Ó. E aí eu vou usar ele aqui como contorno, ó. Ó, esse tonzinho, ele vem a parte que ilumina, tá? Ele é dois em um. E o corretivo aqui de contorno. Ó, tô aplicando na testa. Ele, gente, não é um tom bem escuro, não, sabe? Eu acho que a pele mais escura que a minha pele não vai ficar tão bom o contorno. E é bom que ele é mais quentinho, né? Gente, tá esfarelando aqui devido, eu acho, àquele primer que eu coloquei, sabe? Por causa do protetor. Esse protetor, gente, ele é maravilhoso, como eu falei pra vocês. Mas, um pouquinho só que... Que o produto não combina com ele, gente. Ele esfarela todo. Ó. Vou esfumando aqui. Ó, esse contorno é bom, gente, que ele é mais quente, tá? Tô gostando de contorno mais quente. Frio não fica bonito, gente, na minha pele. Fica acinzenta, sabe? Não acho legal. Pronto, contorno feito, gente. Contorno do dia a dia. E agora, pessoal, eu já vou vir com o pozinho da Payot, tá? Pra selar a área de iluminação que eu apliquei o corretivo. Esse aqui, gente, é o Payot pó facial com retinol. Ó, ele é assim, ele vem com... Com esse aplicador, né? É diferente. Tem uns furinhos aqui, ó. Aí ele vai soltando a quantidade que você precisa. Já tô usando ele há um bom tempinho, tô testando. E tô gostando muito dele, gente. É um pó que ele tem... Não é só... Só um pó, assim como eu vou dizer, gente. Um pó tradicional. Ele é um pó com tratamento, né? Então ele... Sela e também... Age como um skincare, sabe? Um produto a mais. Olha, ele é bem fininho mesmo. Ele é um pó transúcido. Maravilhoso. Tô gostando muito, muito dele. Valeu cada centavinho. Ele é bem fininho, ó. Cês tão vendo? Tô espalhando aqui, ó. E ele tá saindo. Vou até aplicar um pouquinho aqui no... No bigode chinês. E ele super rende, gente. E ele não fica brancão, ó. Tá vendo como ele dá um fundinho de cor? Mas é uma cor, assim, mais neutra. Ele não fica brancão, sabe? Não tô gostando de pó branco, 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 não, gente. Transúcido pro branco. Eu gosto mais do transúcido puxado com um tonzinho de cor. Gente, ó. Vou mostrar esse produtinho também, que é novo. Vou gravar vídeo pra vocês de comprinha. Que é esse daqui, ó, gente. Que eu comprei pra testar. Da Bruna Tavares, ó. Ele veio nessa caixinha aqui. Que é um blush da BT, né? Shiny Blush. Blush centilante compacto. A minha cor, gente, é o Bali, tá? Bali. Não sei se vai focar. Focou. É o Bali, gente. Ele é esse tom aqui, ó. Uma cor bem bonitinha. Um rosado meio queimado. Meio avermelhado. Ó. É, eu aplico só aqui na bochecha. Errou. Ele tem esse tonzinho meio... Rosadinho, né? Ele tem um cintilância. Vocês estão vendo, ó. Muito maravilhoso. Eu só tô falando maravilhoso, né, gente? No vídeo agora. Relevem. Ó. Vocês acharam? Ó, cintilância. Um cintilante dele, gente. Deixa eu ver. Ele é meio puxadinho pro dourado. Rosadinho, meio douradinho. Ó. Tá vendo? Dá pra ver. Bem pouquinho, né? E aí, gente. Blush aplicado, né? Corzinho de saúde. Iluminador. Gente, esse iluminador, ele também é bonito, tá? Ele também é da Bruna Tavares, ó. Ele também é novo, que eu comprei pra testar, né? Que é esse aqui, ó. BT Marble. Do Chrome. Esse aqui, ó. Da Bruna Tavares também, tá, gente? E ele é assim, ó. Ele fala que ele é um... Um iluminador. Porém, gente, eu acho que ele tem um tom de blush também, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ele tem essa cintilância, sabe? Muito diferente. Eu acho que eu vou aplicar, gente, com o mesmo. Porque ele também tem uma pegada rosadinha. E aí, ó. As partículas dele é rosinha, ó. Vou aplicar aqui em cima, ó. Ele é assim. Tem umas partículas de brilho mais grossas, tá? Bem rosada, ó. Estão conseguindo ver, gente? Belíssimo. Eu tenho um de outra marca ali. Que é a mesma pegada. Vou mostrar pra vocês, ó. Se eu não tivesse comprado esse, gente, o outro também fazeria a mesma função. Ele é um iluminador mais rosado. E aí, eu gosto de usar só aqui na têmpora. Ó. No nariz, esse tom, gente, eu não gosto de aplicar esse iluminador no meu nariz. Eu não acho bonito. Eu vou pegar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tô falando que é meio parecido, ó. Esse aqui é o da Bruna Tavares. E esse aqui é o da SP Color, gente. Iluminador Edge. Só que ele tem um pegado de mais... Mais clarinho, ó. Mas os brilhos são bem... Bem parecidos, tá? Esse aqui tem um... Um rosinha. Mais puxadinho pro roxinho. O cintilante, sabe? Eu vou pegar aqui um pouquinho, ó. Ó. Mas brilha igual também. Vou aplicar o restinho aqui na testa. Ó, gente. Esse iluminador ficou babado, né? Ó, esse todo cintilante rosa mesmo. Pra quem gosta, né, gente? Eu não tô usando muito iluminador, muito branco, sabe? Eu não tô gostando também. Tô preferindo mais os rosadinhos mesmo. Que já fica tudo mais harmônico com blanche, sabe? E eu tô gostando assim. Vamos lá, gente. Eu comprei também, ó. Essa sombra que eu achei super prática. Que eu já vou usar aqui com vocês. Que é essa daqui, ó. Da Huda Beauty, né, gente? Do Xing Ling. E ele é uma sombra, ó. Em lápis. Bastão, né? Assim, toda brilhante. Vou até pegar um espelhinho. Falando, gente. Essa sombra aqui, ela é super prática, tá? Eu achei ela linda. Sombra em bastão. Da Huda Beauty, da Shopee, né, gente? Ó. Aí, ó. Vem aqui aplicando. Ela é um lápis, né? Você vem aplicando. Que era um espelho. Aí você vem aplicando. Tem uns brilhos dourados, ó. Laranjinha com uns fundos dourados. Fulta cor, gente. Bem bonito com uns brilhos, sabe? E ela é bem prática, gente. Tipo, dia a dia, sabe? Você não quer... Eu até me arrependi de não ter pegado mais cores. Por quê? Essa aqui foi a que eu mais gostei. Por quê, meus amores? Porque você aplica ela aqui, ó. E aí você só pega o pincel. Ó como ela fica total brilhante aqui em cima. Aí tu só vai pegar o pincel de esfumar e vai esfumar só aqui, ó. A bordinha dela. Pra tirar todas as cores aqui. E ela vai ficar bem bonita. Porque ela até tem um brilho, sabe? Um brilho que é toda dela mesmo. Acho que fica até lindo pra usar como... Como iluminador também, gente. Fica super bonito. Não reparem nem as sobrancelhas. Tá precisando ser feitas. Mas eu ainda não fiz, né? Mas é isso. Aí, ó, gente. Como ela fica bonita. Nesses brilhos, todos. E aí, gente. Bônus de batom. De batom, gente. Eu comprei dois batons lindos. Que ele tem totalmente brilho, sabe? Eu não sei nessa pegada. Mas tá super em alta, né? Os batons com brilho, ó. Comprei esse aqui da Louis Ansi. Ó. Que é o Brilhante Lipstick. Ó, ele é assim. Esse tom mesmo. Vermelho, ó. Com brilhos. Furta cor também. Esse aqui eu já usei. E aí, eu peguei esse aqui também, gente. Eu achei que... Vamos ver. Cor 2 e cor 3, ó. Cor 2 e cor 3. São bem parecidos, gente. Ó, esse aqui também é super brilhante. E aí, eu vou usar esse aqui. Que ele tá com essa pegada mais de brilho aqui. Vamos ver. Olha. É um rosado, né? Puxado. Pro vinho. Com... Muito glitter, gente. Se quiser ficar só um blush. Ou usar ele como blush também, gente. Vai ficar lindo. Porque ele vai ficar tipo um blush... Cintilante, sabe? Ó. A cor dele é essa. Achei linda, 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 gente. Esse é o pegado mais pro rosado. Olha o brilho. Tô conseguindo ver, amores? Então, meus amores. Esse foi o vídeo de Maqui Fala Com Vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. De coração mesmo, gente. E deixa o joinha pra eu gravar mais vídeos. Que eu tô com conteúdos aqui pra gravar pra vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. E é isso, meu povo. Não desistam de mim. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.